Fala aí galera, beleza? Hoje eu tô aqui trazendo um vídeo com o nosso Spycudo. Como vocês sabem, eu gosto muito desse Brawler, galera. Um dos Brawlers preferidos do jogo. É o meu Brawler preferido. Deixa eu abrir essa caixa que eu tô feliz se eu não gravava esse vídeo. Bora aqui, meus amistosos. Hoje eu vou ir jogar com ele, com essa poder de estrela, galera. Ainda não chegou o horário que eles deixam jogar. Normalmente. Ainda está no horário bugado. Eu ganhei o Gale também, galera. Se vocês fizeram um vídeo com o Gale, eu vou gravar vídeo com o Gale, com a Nani, que é o novo Brawler que vai lançar ainda. Olha lá, o Gale marcou o gol, mano. Sorte. Bora vir aqui, ó. Não, não dá pra nele. Vai receber ali. Nossa, velho, que isso? Eu tô aqui doido ali que a M, entendeu? Mas, galera, aqui. Olha. Se vocês quiserem mais vídeos aqui com a Nani, com o Spycudo. Pode me falar aqui. Eita. Bora pôr aqui pra carregar o poder de estrela. Toma. Toma. Vou diminuir ela. Tom, Gale, por que que eu fiquei com esse tempo todo sem gravar vídeo? É que galera, tava meio... Nunca queria gravar muitos os vídeos, não. Tava gravando, mas tudo tava errado, entendeu? Ele taca ali. Pediu usar meu poderes aqui, ó. Aqui, ó. Agora que eu ia gravar a vida. Eita, toma, 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 toma. Toma, toma. Beleza, toma, toma. Nossa, velho. CMZ é a brava que mais irrita no futebrau. Se é todos os vídeos que eu faziai, dava errado porque minha mãe chamava. Bugava o áudio. O áudio de só que avalava. Ó. Não, era difícil, galera. Deixa eu ver se eu for esse vídeo. Toma, toma, toma. Aí, só quer ir. Muito, galera. Mano, ela tira dano demais. Max, mano. É o que quiser. Galera, eu vou mostrar que eu ganhei a Nani, galera. É o novo brava que ainda vai lançar. Lá no... Brasca. Toma, toma, toma. Pronto. Vou mostrar aqui pra vocês, agora. What? Bugou ali. Eita. Tá bugado aqui. Isso, galera. Olha aqui, galera. Essa aqui é a nova brava. Não é ele. É ela. É a robozinha, galera. Essa aqui, ó. Quando você chega perto do robô, tipo, do... Galera, você parece que ela tá batendo a cabeça no robô. Olha, chega perto, ó. Olha. É muito doido, mano. Ela parece que ela tá batendo a cabeça no robô. E olha a super dela. Ela realmente ativa o robô dela. Eu não quero dar spoiler pra ninguém, que esse aqui é o Nusbel, galera. Já vi, né? Mostra tudo que vem nessas atualizações. Aqui, ó. Já bota ali. Se ela, se... É, o robôzinha dela... Dela, que ela lá, chama Pepe, galera. Pepe, sim. Eu já coloquei ela nível 10. Eu já coloquei ela nível 10. Então... E eu também coloquei o Gale, galera. Olha. Bora jogar com o Spike, né? Spike do like. Eita, não tá indo. Vou jogar aqui de novo. Então, galera. Se você fizer mais vídeo com o Spike, com a Nani... Eu não quero dar spoiler pra ninguém. Eu já disse isso, hein? Eu também mudando o nome pra Mr. Fee. B.S. aqui no... No Nusbel. Isso. Peragido aqui. Eita, eita. Nossa, 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 nossa... Ai! Não, 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 não. Nossa, galera. Então, galera. Olha, esse aqui vai ser um vídeo curto, galera. Porque... Tá de manhã. Não posso gravar muito. Minha mãe me mata a mischar. Minha mãe me mata... Minha mãe me mata... Meu mãe me mata... Minha mãe me mata... Bom, é só fazer. É só fazer. É só fazer. Isso. Isso. Isso, eu vou fazer. Isso. Isso, galera. Fiz o gol. colocar um negócio de ninguém passa aí o gol e o gol da Alemanha então aí galera então galera esse foi o vídeo aqui eu jogando com o Spike Nunes Brawl vou até mudar o ícone para ele não vou não deixar eu mesmo se for o vídeo espero que vocês tenham gostado do like eu no canal se você não dá essa notificação você não perder nenhum vídeo tá abriu uma caixa e tchau